Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa Se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos Bora lá fazer? Bom gente, eu já coloquei aqui 500 gramas de polvilho doce E vamos colocar uma colher rasa de sal Vamos misturar bem Agora aqui na panelinha vamos colocar 150 ml de óleo E 200 ml de água Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição bem certinho A mistura já ferveu, vou desligar aqui ó E vamos aqui escaldar aqui o nosso polvilho Vamos jogar toda essa mistura quente E vamos misturar bem pra espalhar aqui o líquido no polvilho E depois de misturar bem, você vai deixar essa massa esfriar por 5 minutinhos Prontinho gente, a nossa massa já esfriou Agora nós vamos acrescentar a maionese Eu tenho aqui duas colheres de maionese Aí nós vamos colocar Gente, esse biscoito com maionese fica perfeito Eu já fiz essa receita aí e foi um sucesso Agora nós vamos repetir essa receita Se você não conhece essa receita ainda Você vai amar Aí você mistura bem pra espalhar a maionese Agora nós vamos acrescentar os ovos Eu já quebrei dois ovos aqui Vamos começar com dois E vamos misturar aqui ó Mas a gente vai ter que colocar a mão na massa Agora sim, é mão na massa Vamos amassar bem até dar o ponto Se precisar de mais ovos, a gente vai colocar mais Aí você amassa bem Vou colocar o terceiro ovo Na minha massa já precisou de mais um ovo E os ovos é assim gente Dependendo do tamanho, você vai usar menos ou mais Se ele for pequeno, você vai usar mais E se for grande, vai usar menos Aí você amassa bem E olha só gente E a massa ela vai ficar desse jeito, tá vendo? Ela fica bem grudenta nas mãos, tá vendo? E não gruda na bacia ó Esse é o ponto E eu gastei aqui quatro ovos nessa receita Aí você mistura bem desse jeito ó E a massa ela vai ficar desse jeito Esse é o ponto certinho Agora eu vou lavar minhas mãos Pra gente enrolar os biscoitos Agora gente, é só enrolar os biscoitos Aí você pega uma porção E enrola assim ó Se por um acaso ficar grudando nas suas mãos É só passar um pouquinho de óleo, tá? E o bom dessa receita gente Que não vai leite nem queijo, né? Uma receita super saudável aí também ó Aí você enrola do jeitinho que você quiser Pode ser assim Compridinho Ou pode ser assim meia lua Vou fazer hoje assim meia lua ó Aí você coloca aqui na forma Não precisa juntar a forma, tá? E já liga o seu forno E deixa o seu forno bem quentinho Pra gente assar os biscoitos Prontinho gente Já enrolei todos os biscoitos Agora é só levar pra assar Esses biscoitos vão assar em forno pré-aquecido A 180 graus De 30 a 40 minutos, tá? E olha só gente O resultado dos nossos biscoitos Olha essa delícia gente Olha como que eles ficam gente Bem graúdos, olha só Olha que lindos Agora é só preparar aquele cafezinho Olha que delícia E se você gostou Deixe aquele like Se inscreva no nosso canal E olha que biscoito perfeito Gente Faz aí na sua casa E depois me conta o resultado Olha que trem bom E depois me conta o resultado 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 E depois me conta o resultado